Esse é o Ancapsule, nós vamos falar sobre as polêmicas decisões do Lewandowski suspendendo a lei das estatais na canetada, um absurdo completo. Vamos entender por que ele tomou essa decisão e quais as consequências disso daqui pra frente, né? Essa notícia foi sugerida por Rolha de Vulcão, Flávio Dino, o Madimbu do Molusco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, está havendo um questionamento muito forte sobre a lei das estatais. Qual que é a ideia aqui? A lei das estatais foi criada justamente na época do governo Temer, com o objetivo de evitar que acontecesse novamente o que aconteceu durante o governo Lula e o governo Dilma, que é o governo que bota um monte de político nas estatais pra fazer um loteamento de cargos lá. Esse pessoal nas estatais imediatamente começa a usar seu poder pra fazer corrupção, pra criar casos de corrupção e coisa e tal. No final das contas, as estatais acabam dando prejuízo, acabam prejudicando todo mundo, e só quem lucra, lógico, são os amiguinhos do Lula que estão lá mamando nas tetinhas do Estado, né? Então foi criada a lei das estatais exatamente com o objetivo de evitar políticos nas estatais. Pra você ter um cargo na estatal, você pode ter, é o presidente que indica, mas ele tem que indicar alguém com competência técnica, um técnico, uma pessoa de mercado, que não tenha ligação com partidos políticos. É esperado, né? É imaginado que será uma pessoa com a mesma orientação ideológica do presidente, mas não pode ser de político, não pode ser político, né? E daí, o que aconteceu? A gente já fez um vídeo sobre isso. Por isso, o Lewandowski, essa ação caiu com o Lewandowski, o Lewandowski deu o voto dele inicial, dizendo que considerava que isso daí feria o princípio da isonomia, né? Que qualquer pessoa pode ser indicada para o serviço público, você não pode limitar as pessoas que participam do serviço público. O que é uma besteira, porque a limitação não era uma limitação, era um requisito técnico. Você tinha que ter um requisito, um nível mínimo de isenção política para poder participar das estatais. O que faz todo o sentido do mundo. Todo mundo viu a tragédia que foi o governo Lula e o governo Dilma, que jogou o Brasil no abismo, que entrou numa crise enorme lá em 2014, por conta das besteiras que essas pessoas fizeram. E eles querem evitar justamente que isso aconteça de novo. E o Lula, que voltou agora, quer exatamente isso de novo, né? Então, é um absurdo completo. O Lewandowski está fazendo o papel de subserviente ao Lula, de aceitar a decisão do Lula, muito provavelmente porque ele está querendo indicar o próximo substituto dele. Vocês sabem, o Lewandowski se aposenta, se não me engano, é abril, agora no início do ano. E daí o Lula vai indicar uma pessoa para o lugar dele, e o próprio Lewandowski está querendo indicar o substituto dele. Então, é muito provável que o que tenha havido aqui é justamente uma troca com o Lewandowski, forçando a barra para não reconhecer, para tornar inefetiva a lei das estatais, e com isso ganhar algum favor do Lula nessa história. Não descarto essa possibilidade. Enfim, o que aconteceu? Ele deu essa decisão, e isso seria feito a votação em plenário virtual. O André Mendonça, que votaria depois dele, pediu tempo para revisar o tema. Pediu um tempo. Ou seja, o que aconteceu? Isso daí ficaria em suspenso, suspenderia esse processo durante a votação do tempo. E como o Lewandowski está para sair já, isso acabaria não dando a permissão para o Lula indicar pessoas. Olha só, muita gente está falando assim, ah, mas ele já botou o Pratis na Petrobras, já botou o Mercadante no BNDES, então ele já fez as dominações que ele queria, né? Mas não, gente, olha só, essas duas aí foram só as duas principais. Então, as duas são absurdos também. Não deveriam ser indicados por conta da lei das estatais, mas são só dois pontos aí. Existem inúmeros cargos de diretoria e presidência de empresas estatais menores por aí, que o Lula quer apadrinhar tudo, quer botar um monte de afiliado político dele lá, quer fazer negociação de cargo, botar gente de outros partidos, aquela sujeira toda que vocês sabem como é que o PT funciona, né? Então, esse que é o problema. O Lewandowski queria que essa ação fosse rápida, que acabasse a votação dando o direito ao Lula, né? Acabasse tornando a lei das estatais inconstitucional e com isso o Lula poder nomear quem ele tiver vontade, para onde ele quiser. Sem problema nenhum, né? Só que aí, como o André Mendoza pediu vista, o Lewandowski ficou sem ação. O que ele fez? Ele mudou a decisão dele, transformou ela numa liminar, garantindo já de uma vez essa decisão. Ou seja, já não está valendo a lei das estatais, o Lula já pode indicar ao pessoal o que ele quiser para as estatais. E isso é uma coisa que é meio inédita, porque, na verdade, ele atropelou a decisão da turma toda, tá? Não foi só a decisão do André Mendoza. Foi a decisão dos outros ministros também da turma lá do STF. Por que o Lewandowski fez esse tipo de coisa, né? Isso queima ele lá no STF, né? Ele fez isso porque ele está de saída mesmo, então ele sabe que não está nem aí, não vai fazer diferença no final das contas, já está saindo mesmo. Então, ele não se importou em queimar a imagem dele para agradar o Lula nesse negócio, né? Bom, o que o André Mendoza fez? Eu não creio que isso vai ter resultado, não, tá? Ele deu uma resposta que não é uma resposta, assim, tão significativa, mas é uma resposta que talvez dê um recado para o Lula e para o Lewandowski. De novo, eu acho pouco provável que funcione, mas pode ser. O que ele fez? Ele jogou o caso para a tribuna do STF. Então, todos os ministros agora vão votar nesse caso. Ele devolveu o processo e agora todos os ministros vão votar no plenário do STF, naquela sessão que costuma ser televisionada e coisa e tal. E os ministros sabem que essa decisão do Lewandowski era uma decisão muito estranha, era uma decisão que não faz sentido. Porque isonomia, dizer que as pessoas têm o direito de serem indicados para a presidência de estatais é uma coisa muito forte, né? Realmente, a lógica da lei das estatais é muito clara. É evitar o loteamento político das estatais, porque a gente sabe o mal que isso aconteceu, que isso fez no passado, né? Enfim, se o resto dos ministros realmente se sentiram atropelados pelo Lewandowski e quiserem dar um troco no Lewandowski, eles podem fazer isso agora, votando no sentido de considerar a pertinência, a constitucionalidade da lei das estatais. Isso vai acontecer? De novo, eu acho pouco provável. Ainda tem muito ministro ali favorável ao Lula, que vai querer pedir a favor ao Lula. Então, eu não creio que isso vai ter nenhuma eficácia, não. A gente já imaginava que o Lula ia acabar com essas leis de controle de todo, teto de gastos, lei das estatais, tudo mecanismos que foram colocados exatamente para impedir que o Brasil fosse de novo no sentido que o PT queria, no sentido de gastos descontrolados, de corrupção descontrolada. Todos esses controles que foram colocados, o PT está atropelando todos eles, infelizmente, com a ajuda do STF. O STF virou realmente um órgão partidário a favor do PT. Muito triste o que está acontecendo. Resta a gente torcer para que essa ação do André Mendonça tenha algum resultado, que a maioria dos ministros ali entenda o grau de prejuízo que isso traria ao Brasil o rompimento da lei das estatais. Vamos ver. Eu acho pouco provável, como eu disse, mas não custa nada a gente ter esperança, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.